Maelson Show, Maelson Show, o humoral de Guaribas Piauí Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo, tô nessa foto que cê tá vendo Sou ferida aqui, não fica gris, ai 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 Ainda tô aí, tô nessa foto que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida, você era feliz e não sabia BH Esporte, a louqueminha, sucessão, sucessão Hipnet, na localidade, Jurema do Virgínio, organização, Marzinho Vô, 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 doce maria, a nova mania do Brasil, volume 3 Aí me liga e me pergunta como eu tô, aí insiste em me chamar de meu amor Cê não desiste, quer saber aonde eu tô, quer saber onde eu tô Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo, tô nessa foto que cê tá vendo Sou ferida aqui, não fica gris, ai 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 Ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo, tô nessa foto que cê tá vendo Sou ferida aqui, não fica gris, ai 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 Ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida, você era feliz e não sabia Eu não sei, tô nessa moda que cê tá ouvindo, tô na saudade, você era feliz e não sabia Legenda por Sônia Ruberti